Música 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 Hey galera, aqui é o Fábio Feliz, estou fazendo um vídeo de Pokémon aqui em São Paulo e a gente vai ficar Pokémon aqui, né? É, a gente está chegando perto de um local, que é o Buggy, não tem nada, não tem nada aqui? Era lá na Biscas Skate que era, deve ter começado lá então, mas a gente pode ir, porque deve ter Pokémon aqui perto, Não tem nenhum Pokémon perto ainda, Nervy, eles estão pegando todos os Pokémon, acho que tem tanta gente que já pegaram os Pokémon. O que a gente vê bem perto do rio, pode perceber Pokémon d'água. E tem um peixe, tem pato, 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 tem muito pato. Tem o quê? Tem um peixinho, tem um caranguejo, uma evolução lá, não sei, e pato. Muito pato. Deve ter muito pato. Não, aqui não é descer, vai lá. Não chegou nenhum. Tem um aqui, tem um aqui, é um pato. É um pato, aqui, estava na rua lá. Nossa, vou tá aqui, eu vou lá pro longe. Carregando. Ah, que certo. Girando. Ok. Ah, não, eu tenho... Ela vai pro lado quando a gente fica chacoalhando. É, né, Fê? Não é só fazer assim, ó? Não, mas chacoalhar, chacoalhar, dá mais jeito de... De pegar. Nice. Fica, 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 fica. Ficou. Aí. Então, vamos ali. Uhul. Ah, já pegou dois. Tem mais algum perto ou não? Ou só quando chega perto? É. Aqui ainda acaba a cantinha, as coisas. Olha. Ai. Tá bom, agora só falta esse. Aqui? Aham. Ah, então aqui só tem mais um. É, e pato. É isso que indica aí? É. Agora só tem... Vai ter só... Vai não falar onde que tá? Não. Eu podia usar... Eu tenho um item. Eu tenho um incêndio. Eu posso usar? Não, não vale. Não vai dar. Só falta um pokémon aqui. Pra que usar incêndio, né? Olha ali em cima, então. Ah, ah, ah. Pode ir. Que vai ter a rua. Esse daqui é um... É, ah, é um Gordane. Eu Gordane. Apareceu ou não? Não. Ele fica bem perto da água. A gente vai ter que ir lá perto da água. Não, é o que o Caim falou. O Caim falou que pra pegar o Gordane tem que ir bem perto da água. Ou usar o incêndio. Mas só um pokémon não precisa. Também ele pode apreciar na sorte. A gente tá em cima do rio, papai. Olha. Tá em cima do rio. A gente andando em cima do rio. Olha. Tá em cima do rio, papai. Aqui. Ô, Marcal. Pegou alguma coisa aí, né? Ah, pegou em um barulho. Não, não, não. E porra aí, deu pra ir. Tá bom, né? Ah, que isso? Tá um só, Felipe. Uhum. Acho que não vai dar, não. Tá bom. O Persilho ainda é melhor. Esse Persilho daqui e o Carpenter é pior ainda. É, também tô procurando ali, olha. Tô procurando pokémon. Chegamos aqui e ainda não achou nada. Acho que não vai dar pra achar o Golden Eye. Acho que não vai dar pra achar o Golden Eye. Eu não acho. Ah, né? Tô até com o Flaminho bom. Deve entrar na Santa Casa. Ah, deve ter, não é? Na Santa Casa. Deve ter uns caras, uns paramédicos, né? Tô nem ladrão até que já roubar um celular. Ah, eu tô procurando essa caixa, um barco. Vamos esperar tirar foto. Ah, foto tá lá, nós vamos passar lá. Se não é tão bom ver se tá aqui, vamos ver. Não. Não tá aqui. Nada? Nada. Não tem nerve por aqui, não. Não. Não tem, acho que alguém já capturou, então. É, vamos lá. Bate um pouco lá na frente. Não a chave, tá lá na Santa Casa. Vai ali no centro. Já tá aqui, não? Não, não. A gente tá entrando no rio de novo. A gente tá em cima do rio. Eu sei que o Peromonas foi de barco capturando Pokémon. Ele capturou muito Pokémon d'água. É o que a gente podia fazer, a gente podia ir numa floresta. É o tempo que é uma floresta, uma floresta. Tá achando não. Então, vamos voltar então, tá achando. Nada? Nada. Pronto. E o Bezerra é o Pokémon, o tio Alagem. Então, vamos voltar então? Tá bom, agora tem outro. Ah, é isso. Então, onde que acha? Liga o tal do negócio lá. Tá bom, vou ligar então. É, ué, porque não adianta ela ficar andando. É, tá ligando, ligou. E aí, procura no mapa aí, onde que vem. Tem dois Godai e tem esse cara aqui que eu não sei. Não tem como procurar no mapa? Não. Ah, não? Quando ele aparece, a gente pode ir lá e clicar. A gente tem que estar um pouquinho perto. Não achou. Vamos pra lá então. Vamos pra lá então.